Que história! E você aí de casa deve estar pensando, ah, o Clube TV, o Arthur resolveu mostrar o Rafael Barreto porque ele é promissor na carreira da música e agora que está lançando aqui em Brasília essa carreira, eles estão mostrando. É por isso, claro, é por isso, porque aqui as promessas da nossa música ganham um destaque especial. Mas nós resolvemos mostrar essa história pra você também porque talvez você aí na sua casa esteja passando um problema muito difícil, uma situação complicada, envolvendo a sua saúde, as pessoas que você gosta e aí você pensa, caramba, estou no fundo do poço. Você viu a história dele? Sofreu um AVC, um derrame, vamos chamar de derrame, dois meses depois participou de uma seletiva de um programa importante e foi aí lançado pra todo o Brasil na televisão. Esse é o exemplo pra você, não desanima não. De repente você está passando uma situação complicada, uma situação difícil, está em dúvida com relação aí a sua saúde, teve uma perda na sua família muito grande, não tenha medo. Tenha fé e atitude, como foi o caso dele. E essa palavra é importante, atitude. Porque você viu na história aí, contada pelo Rafael e também pela Sabrina, que se ele não tivesse a atitude de entrar naquela fila, mesmo de repente achando que não tinha muitas chances, ele não teria conquistado esse prêmio e não estaria agora lançando a sua carreira. E está lançando a carreira mesmo, olha só quem está aqui com a gente no nosso palco, no Clube TV, Rafael Barreto! Você está bom, cara? Ótimo, agora é melhor ainda, né? Que bom te receber aqui. Graças a Deus, eu que agradeço, eu agradeço ao povo de Brasília. Muito feliz de estar aqui no seu programa, viu? Parabéns. A gente que está contente. Que isso, eu fico feliz demais. Só tem galera legal aqui, cara, todo mundo recebeu muito bem aqui. Então espero que você goste, né? Um pouquinho do meu trabalho aqui. Eu estava dando uma olhada no YouTube, você tem um monte de vídeo lá no teu canal, né? Tem, tem um pouquinho. E aí eu vi as suas músicas, eu vi também algumas versões, suas grandes sucessos. E daqui a pouco a gente vai mostrar tudo isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora, para começar. Como é que está o coraçãozinho aí? Está tudo bem? Está tudo em dia? Tudo ótimo, graças a Deus. Porque estão me falando aqui, estão me contando que a emoção vai rolar forte aqui, hein? É, eu estou... Está sendo até uma surpresa para mim, né? Esse lançamento, eu estou cuidando com tanto carinho, bicho. É mesmo? Tanto carinho, tanto carinho assim. Vai ter tanta coisa bonita assim no palco. O palco vai ficar muito lindo. Tem muita surpresa, assim. Então, é... É como se eu sou... Eu não tenho um filho, né? Não tenho... Ainda? Ainda, mas terei. Eu sou com minha filha, já sou com minha filha. É mesmo? Acredita, já sou com minha filha já. Se Deus quiser. Também te olheu, claro. Mas se for um menino também, eu estou feliz, com saúde. Deus vai abençoar. Mas eu estou cuidando assim, você sou filho meu, sabe? Esse lançamento assim, pode estar tão... Todo mundo na corrente, só minha família. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar a galera daqui. A divulgação está sendo muito boa. E eu acho que vai surpreender. Muita gente. Mas você falou ali da família, Rafael. Eu queria tocar num ponto. A gente está entre amigos aqui, queria conversar com você. Que é o seguinte. Um pouco antes desse drama que você sofreu do AVC... Você é muito novo para ter um AVC, então foi um choque. Um pouco antes disso, você também sofreu uma perda que é a maior que um filho pode ter, que foi a perda da sua mãe. Eu estou tocando nesse assunto aqui porque o nosso programa, ele traz sempre histórias de superação. E de repente, nesse momento, algumas pessoas estão vivendo uma situação como essa, que é a perda de alguém querido dentro da família. Como é que você fez para transformar essa dor em algo tão bonito como a música? Arthur, eu só estou hoje aqui por causa de manhã. Ela sempre te incentivou? Sempre. Ela que colocava a gente para ouvir Rula Iglesias, Mavi Gay, Luiz Miguel, Steve Wonder. Então, eu sou um cara que sou baiano, sou de Salvador, na terra do Axé, que cresci ouvindo outro estilo musical. Totalmente diferente do que as pessoas entendem do que é o baiano. Baiano é para tocar Axé e tal. Eu cresci ouvindo outra coisa. Então, amanhã colocou a gente para ouvir esse estilo de música e eu cresci com esse propósito. Meu irmão sempre cantava. E você falou de mãe, de família e tudo. Ontem foi o dia das mães, né? Esse dia é o pior dia para mim. Imagino. Não só para mim, mas para meus irmãos também. O pior dia da minha vida, assim. Eu fico em casa, meus empresários falaram, Rafa, grava um vídeo aí. Falar o dia das mães. Eu prefiro ficar quieto. Porque, assim, quando eu perdi manhinha, eu perdi tudo. Imagino. Então, assim, eu falo mãe porque eu sou baiano. Eu estou gostando de ouvir, carinhoso. Aí, a gente, rapaz, é horrível. Foi horrível, assim. Eu tento fazer com que a música seja ela, sabe? Estou cantando para ela o tempo todo. Estou cantando para amanhã o tempo todo. E eu tenho certeza que no dia do lançamento ela vai estar no palco comigo. Absoluto. A música que te acompanha, certamente, é a maior herança que ela deixou para você, não é isso? Deixou, com certeza. Mas você tocou na família? A gente tem uns recados aí, uns vídeos muito especiais. Porque num momento como esse que você está vivendo, a família é muito importante. Faz toda a diferença. Demais. Minha família está de Salvador, né? É? A gente está lá, meus irmãos. Arretado. Todo mundo lá. Está todo mundo lá. Todo mundo só... Eu estou aqui lutando para as coisas derem certo para tentar melhorar as coisas para minha família lá, né? Porque... E eles estão na mesma expectativa. Está todo mundo orando bastante lá. Olha só o recadinho que tem para você. Roda. Oi, Rafa. Estou aqui para dizer que estou muito feliz nesse grande passo que você está dando na sua carreira. E... E sinto muito sua falta de tocar, violar com você, de cantar com você. Toda vez que eu sinto a saudade aperta, eu vou para a escada e fico tocando horas violando. Mas é isso. Minha distância está aí, mas a gente sabe que você está trabalhando muito para almejar o seu sucesso. Quero te parabenizar por esse show e te desejar a maior sorte do mundo, que Deus te abençoe. Eu sei que vai ser um showzaço, porque você tem muito talento. E é isso, meu irmão. Eu te amo muito e espero em breve te ver o mais rápido possível. Eu estou com saudade. Chega. Um beijo. E esse cara aí? O que ele representa para você? Rapaz, você... O Edu. Ninguém sabe disso, assim, é... Vai ser difícil cantar agora, hein? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, velho. Eu não sei o que aconteceu. Eu esperava qualquer pessoa, tipo, gravar um vídeo para mim. Eu não estava falando com o meu irmão. Eu saí de Salvador, não estava... A gente se discutiu lá, em Salvador. Coisa de irmão. É. E eu não estava falando com ele. Eu falei com o papainho, eu falei, pô, Eduardo, está difícil, cara, conversar com ele. E eu não estava falando com ele, assim. É... Eu não esperava, assim, ele gravar para mim. Ele foi a pessoa que começou na música, sabe? Assim, ele foi o cara que começou mesmo. Vocês cantavam juntos? Cantava junto com ele. Então, assim, eu devo tudo o que eu sou hoje, musicalmente, assim, a ele. Olha os dois ali. Cara, que viagem chorando aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto você tenta se recompor um pouquinho, tem mais um recado para você. A gente pode soltar mais um recado? Mas você vai matar o baiano, moço? Aguenta, aguenta aí, porque tem uma outra pessoa querendo falar com você. Vou matar minha assessoria, velho. Ninguém falou nada, né? Beleza. Ó. Rafa, meu filho, estou aqui para falar um pouco da sua trajetória. Sabemos que você teve uma vida muito difícil com a perda de sua mãe, com o problema de saúde que você enfrentou. Mas, graças a Deus, isso não foi empecilho para que corresse atrás do seu objetivo. Que você corresse atrás do seu objetivo. Estou muito feliz por você estar realizando o seu sonho, o seu grande sonho, que é a música. Desejo-lhe muito sucesso na sua nova caminhada. Jesus te abençoe, te proteja sempre. Te amo, liga. Mais um recado de família aí. Rapaz, esses caras querem matar. A grande família. A gente fez questão de botar esses vídeos, esses recados, especialmente para o Rafael, porque a história dele, a minha história, a sua história, todas as nossas, são parecidas. Problemas de saúde, grandes perdas. Um ou outro momento em que tem um desacordozinho, vamos colocar assim, entre pessoas que a gente ama. Mas na hora, importante, na hora da vitória, da conquista, ou mesmo aquela hora que o calo aperta, é a família que a gente busca. É por isso que a gente fez questão de colocar o pai do Rafael e o irmão dele, o Eduardo, para falar. Quer mandar um recado para o pai também? Está assistindo a gente lá pela internet? Olha a foto aí, ó. Ah, esse aí foi Monte Verde. Bela fotografia, complicidade. Eu moro em São Paulo, é. Eu falei, pai, eu vou te levar num lugar que você vai adorar. Esse lugar é muito bonito, cara. Monte Verde. Monte Verde. Olha os dois ali. Sul de Minas. Bonita foto. Pai, eu te amo também, pai, ouviu? Fez questão de gravar esse recado para você. Mas tem mais gente, tem mais gente, tem mais recados. Aba com isso, moço. Tem mais recados. Porque a sua família foi crescendo. À medida que você foi se tornando conhecido no Brasil, que você participou do Ídolos, outras pessoas foram se juntando à sua família. Porque os amigos também são a nossa família, não é verdade? É a família que a gente escolhe. Verdade. E os amigos estão aqui trazendo um recado especial para você. Bota. Rafael Barreto, que Deus te abençoe mais e mais esse projeto. Muito sucesso no seu novo show aí. Abraço. Estou aqui para convidar vocês para o lançamento da carreira do meu amigo Rafael Barreto. Fazendo um showzaço de lançamento. Não percam, hein? Vai acontecer aí na Rô de Beer. Dia 16 de maio. Está todo mundo convidado. Muito sucesso para você, irmão. Quero todo mundo lá, hein? Alô, galera de Brasília. Estou aqui para fazer um super convite para vocês. Dia 16 de maio, na Rô de Beer, aí em Brasília, vai ter o showzaço, o lançamento da carreira musical do meu grande amigo Rafael Barreto. Rafa, tudo de bom para você. Que Deus te abençoe. Você é um menino que merece todo o sucesso do mundo. Com certeza, esse show em Brasília, na Rô de Beer, vai arrebentar. Vai estar lotado. Quero ver todo mundo dia 16 prestigiando o meu amigo Rafael Barreto. Valeu, Rafa. Beijo. São os amigos. A galera desejando mais e mais sucesso para você e que a sua carreira que vai ser lançada agora possa conquistar de vez o Brasil. Amém, amém. Valeu, galera. Obrigado, viu? Nossa. Cara, será que você vai conseguir cantar, meu? Vou desafinar um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas eu estou no lucro, porque assim, eu chorei pra caramba. Aqui, velho. Não, da próxima vez que te convidar, aí vão perguntar, o que você vai fazer naquele programa? Eu vou chorar. Não, não dá, velho. Rapaz, vou matar a assessoria, velho. Os empresários, tudo ali, tá todo mundo rindo de minha cara ali. Galera, galera da assessoria, pessoal da TV Brasília, vamos buscar o Samu. Enquanto ele faz um som pra gente ao vivo aqui, Rafael Barreto, solta o som. Ai, meu Deus. Não ao vivo assim, então? Vamos lá. Não vou duvidar pra vocês, sim. Sucesso, sucesso. Outra vez, a nossa história começou, não tem mais volta, vou fazer o mundo inteiro Entender que eu amo você. Pouco a pouco a gente viu que não deu pra evitar. Por que não então a gente se amar? Se aconteceu, não vou duvidar do teu coração. Que se encantou com o meu jeito de te olhar Mais de uma vez você me mostrou Que entre nós existe amor A emoção rolando o sol tá aqui no nosso Clube TV E é essa a emoção que você vai curtir na Rode Beer, com certeza. Lançamento da carreira, o lançamento nacional, Rafael Barreto, dia 16. Agora é o sábado. Sabadão. Sabadão. Tamo lá junto, colado, misturado. Vai ter até cascato, cachoeira. É mesmo? Chega a vó ali, copa, rapaz, maluquice, que a gente tá tentando fazer pro negócio ser magnífico. Surpresas e mais surpresas. É tipo o circo, o circo de solene. É mesmo? Se Deus quiser. Não dá pra perder então. Até piano vai ter no palco. Você vai tocar lá o pianinho? Eu vou tentar, vê? Só os acordezinhos que eu tento lá. Ele manda bem no piano, que eu já vi, ele manda bem, ele manda bem. Você ouvia ao fundo o Rafael aqui dedilhando e tal, e vai de um lado ao outro. Você tava fazendo uma baca ali, não foi? Verdade. Luiz Miguel? Luiz Miguel aqui. Caramba. Afinando aqui, tocando um pedacinho aqui. É um repertório diferente pra quem é tão jovem como você, né? Rapaz, não sei se eu sou jovem não, viu? Hã? Sei se me dá quantos anos hoje. Acho que você tem mais ou menos a minha idade, uns 26 anos, não é isso? Rapaz, eu queria ter 26 anos, eu queria ter, viu? Pois é, eu me engano com a idade das pessoas, igual eu me engano com a minha. Você tá com que idade? 29, faço 30. 29? Ah, ele tá ali, tá ali, tá ali. Tá perdido, né? Três anos a mais só. No meu caso, eu errei mais. É, aqui são três anos, né? Ó, três anos, né? Vamos fazer um sonzinho, o que vai rolar com certeza na Rua de Bia, dia 16, que de repente é do repertório de um outro artista? Tá. Pode ser internacional, de repente? O que você bota aí pra gente? Vou fazer isso aqui, ó. Ah. 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 Amém. Amém. A gente vai tentar bolar umas estratégias para fazer alguma coisa do que eu já vim fazendo, né? Um tempo atrás, que era o meu pop, né? Atenção, não dá para perder esse show. Dia 16, sábado agora, lá na Rua de Bia, não é isso? Na Rua de Bia, é isso aí. A partir das 10 horas? 10 horas. Rapaz, chegue cedo, viu? Chegue cedo. Chegue cedo, porque está tudo esgotado já. Para não perder nada desse show, não é? Quem chega antes, bebe água fresca. Bebe, bebe sim. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado você, meu querido. Show de... Deus abençoe, viu? A todos nós também. Vamos falar então do Facebook. Por favor, qual que é o canal? Me ajude, me ajude. Vamos lá. Facebook, Rafael Barreto Oficial. Instagram, Rafael Barreto Oficial também. Legal. Todas as minhas redes sociais, Rafael Barreto Oficial. Você vai encontrar o Baiano. Vai encontrar o Baiano aqui. Isso, curta lá, deixa o seu recado, diga o que você achou. Eu sei que você é um cara muito compromissado, mas você está convidado, pô. Vou, vá. Eu sei que é uma correria, sua vida é correria, mas é isso mesmo, você quer ficar com família e tal. Mas se tiver, pô, estou sem fazer nada aqui, sábado, dia 16, na Rua de Bia, você chama todo mundo, chama família, chama primo, tia, avó, chama todo mundo. É o programa para a família, gostei. Vamos, vamos. Gostei. Pronto, já era. Resultado das nossas promoções lá no Facebook também do Clube TV, Clube TV Brasília. Você vai ficar sabendo quem fatura os convites e a gente encerra da melhor maneira possível. Rafael Barreto fazendo mais um som para você já ir se preparando tudo o que vai rolar na Rua de Bia nesse próximo dia 16. Obrigado pela sua presença e mais e mais sucesso, Rafa. Amém, amém, amém. Valeu, galera. Valeu, valeu, Brasília. Vamos assim, ó. Tô pensando em escrever um livro pra você, contando a nossa história pra te comover. Vou escrever com lágrimas do coração, bilhões de páginas de amor com muita emoção. Eu já tentei te apagar, mas é como tirar o brilho das estrelas.